SBT e a Prime Video realizaram uma coletiva grandiosa de lançamento da nova novela A Infância de Romeu e Julieta, da autora Iris Abravanel. Repleto de surpresas, momentos emocionantes e com uma estrutura grandiosa, foi assim a coletiva de imprensa de lançamento da coprodução do SBT e da Prime Video. A Infância de Romeu e Julieta, trama inédita da autora Iris Abravanel, que estreia no dia 8 de maio, às 8h45 da noite, na TV e no streaming. O evento aconteceu nos estúdios do SBT em São Paulo e contou com a presença de 137 colegas da imprensa e centenas de outros convidados que estiveram nas dependências do SBT. Além disso, mais de 2.200 jornalistas, blogueiros e influenciadores participaram ao vivo, remotamente, de todo o Brasil. Quem esteve presente na emissora viveu uma verdadeira imersão na novela, conhecendo os cenários, músicas da trilha sonora e ainda por cima com experiência degustativa. A coletiva de imprensa contou ainda com a presença de todo o elenco, estrelando por Vitória Seixas e Miguel Ângelo, como Julieta e Romeu. Após a coletiva, mais um momento espetacular aconteceu. Todos os jornalistas tiveram a oportunidade de visitar a cidade cenográfica da novela, onde conheceram Castanheiras, bairro em que se passa a obra. No local, um tour foi realizado e os atores deram entrevistas individualmente. Assim como na obra de Shakespeare, a novela conta a história de duas famílias rivais. Nessa adaptação, ainda na infância, Romeu e Julieta se conhecem e descobrem as diferenças e desavenças que envolvem suas famílias. Sobre o olhar lúdico e sincero das crianças, a trama chega cheio de aventuras, conflitos, humor, alegrias e, claro, muito amor. O enredo se passa no bairro de Castanheiras, dividido em dois lados. Lado Vila, com casas tradicionais e coloridas, aonde vive a família Campos. E o lado Torre, com prédios modernos e muita inovação, aonde vive a família Monteiro. Uma rivalidade que ninguém lembra direito como começou e só fica mais forte com o passar do tempo. Ressentimentos existem, mas Romeu Monteiro e Julieta Campos querem mudar a história para que Castanheiras volte a ser um lugar de paz e harmonia entre todos. E fica aqui o nosso convite para vocês assistirem a estreia de A Infância de Romeu e Julieta na tela do SBT, dia 8 de maio, às 8h45 da noite.